Música E de todos, prometo me esforçar para ser a companheira que você sempre sonhou encontrar. Que Deus nos ajude a formar um lar abençoado, fazer do nosso novo lar andar tranquilo, ser, cheio de amor e harmonia. Tome e com verdade, cada segundo alterado, ter uma vida repleta da felicidade, mesmo que sejam dias difíceis, como estão com você, parecendo em amor. Juntos vamos cumprir nossa promessa de agradecer e de reforço. Até o último dia das nossas vidas. Até o último dia, meu amigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.